Olha, paraíso prático aqui, ó Caruaruco É só prático aqui, ó Panela, cadeira Tem aqui na feira Olha o passinho aqui, ó O tapo é Oi, Nassim Oi, Nassim Chegou os espelhos ali, ó Tira esse espelho daqui da feira, ó E vai chegando mais ainda Bora por aqui, tem mais que por ali Olha o caminhão que chegou aqui, ó É chegando aqui a feira É praticamente todo dia aqui Quimia-feira, parece que é na sexta-feira mesmo, aqui Eu gosto de pouca vez Gosto de pouca, pouca, gente Caruaruco Olha aqui, ó Tem cadeira aqui, ó É o mundo dos prático aqui em Caruaruco A parqueia aqui de balda aqui, ó A compra aqui, ó Bem mais rentada aqui, ó Aqui tem Aqui tem Garrafa aí, ó Garrafa de café Olha no caderno Olha no caderno E aí, deve ter prático Aqui tem balda Tem balda, tem Cadeira Tô só filmando, ó Olha aí, ó Cadeira aqui Eita, paraíso dos prático mesmo aqui, ó Isso é Caruaru, hein? E no dia da feira mesmo aqui, bomba, hein? O pessoal comprando Eu vou terminar o vídeo de focar Isso aqui em Caruaru, hein? Eu vou terminar o vídeo de focar Não tem mais pra rir, hein? É, a gente tá passando aqui com balda de nado Acho que eu vou subir balda de nado Eita, aqui que tem, hein? Eu vou levar daqui a pouco É, daqui a pouco vou ali Vou mandar Os prático aqui É melhor agora do que nunca, né? Certo